Alô você, meu caro torcedor Botafoguense, seguidor do nosso canal Faixo de Luz, boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu tô gravando ele no fim do dia, no fim aqui da tarde desse sábado 18 de junho de 2022. A delegação do Botafogo acaba de embarcar no Rio de Janeiro com destino a Porto Alegre, onde nesse domingo enfrenta às 18 horas o Internacional. O Internacional que ocupa a terceira colocação na tabela e o Botafogo atualmente tá em 14º lugar na tabela de colocação do brasileiro. O Botafogo viaja muito desfalcado, a delegação do Botafogo é composta por 22 atletas, saiu agora há pouco os relacionados, a gente vai falar disso aqui nesse vídeo. E vai também falar do superávit do balanço financeiro do Botafogo e também que o CAIC confirma as negociações para a renovação do contrato e compra dos direitos de 50% dos direitos econômicos pelo Botafogo do passe dele. Mas antes da gente entrar no vídeo em si, eu quero te pedir para você deixar logo o teu like, não esquecer de deixar o like. E você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí, dá uma força para o Facho de Luz, a gente tá com uma meta desse mês ainda, chegar a 7 mil inscritos galera. Mas a gente depende muito de vocês, então pede a colaboração de todos que não são inscritos ainda no canal para ajudar o Facho a encontrar o set. Tá difícil, hein? Tá difícil rapaz. Mas a gente consegue, a gente consegue. Com a ajuda de vocês, a gente consegue achar esse 7 rapaz. E o 7 é um número tão afeito a nós, o número do Garrincha, o 7 no Botafogo, cara, é como se fosse o 10 para qualquer outro clube do Brasil. Então é muito importante o 7 para o Botafogo e para o Facho de Luz. Eu sou José Milton Rocha, jornalista responsável pela produção de conteúdo desse canal. E você tá no canal Facho de Luz, a gente volta já já, depois da vinheta. Como a gente falou no início do vídeo, o Botafogo embarcou agora há pouco para Porto Alegre, onde enfrenta amanhã o Internacional e bastante desfalcado o Botafogo, né? Além do Cuesta e do Canu, que levaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo, não enfrentarão o Internacional de Porto Alegre. E além daqueles machucados, que a gente já tinha aquela relação grande, Lucas Fernandes, Diego Gonçalo, Gustavo Sá, Luiz Oiyama, Adel Piagge, Vitor Sá. Agora, Xayi também tá machucado e não viajou. Nem o Xayi e nem o Barreto também que se machucou. O Botafogo relacionou 22 atletas, que são eles. Breno, Breno é meio de campo, do Sub-20. Daniel Borges, Daniel Cruz, Douglas Borges, Erisson, Gatito Fernandes, Hugo, Igor Gabriel, Igor, o goleiro, né? É o terceiro, é o da base ainda, mas já tá, né? Vai ser o terceiro reserva. Olha aí o Lucas Mezenga, que a gente tem falado bastante nessas duas lives aí, né? Ontem e hoje. Matheus Nascimento, Patrício de Paula, Felipe Sampaio, Riquelme, Sarávia, Tietê e Vinícius Lopes. Galera, pela deixa aqui, é aquele tal negócio, né? O time vai enfrentar o Internacional, o terceiro da tabela, uma campanha bem regular, com um ataque bastante veloz, treinado por um raposa, né? Uma raposa do futebol, chamado Mano Menezes. Então, tem que ter toda a preocupação e a gente defende a manutenção do sistema, né? Quem entraria, então, no lugar de Canu e Cuesta? Bom, pra mim, tá muito claro, na minha cabeça. Deve entrar o Felipe Coutinho, do lado direito, o Carly fica no meio, e, na esquerda, o Klaus ou o Mezenga, né? Não sei se o Cauã joga do lado esquerdo, mas, creio que o Klaus deve entrar aí e deve ser mantido esse esquema dos três zagueiros. E aí, o resto do time todo fica a mesma formação que jogou contra o São Paulo. P.K. tá aqui, né? P.K., Kaique e o Lucas Piazon, beleza? Então, a gente pode ter tranquilamente, do meio campo pra frente, o mesmo time. Os laterais, Saravia e o Hugo, tranquilamente, darão conta do recado. A gente tem, portanto, aí apenas duas mudanças que devem acontecer, né? Dos zagueiros Felipe Sampaio, o retorno do Felipe Sampaio e a entrada aí do Klaus ou de um dos meninos. Um jogo difícil, mas um jogo também de paciência e que o Botafogo tem condições, sim, de trazer um ótimo resultado lá do Sul. Uma boa notícia aqui, galera, o Botafogo sempre reclama, né? Que o Nilton Santos negativa, né? O balanço financeiro. E aí, dessa vez, rapaz, o balanço de 21 do Botafogo, de 2021, foi positivo. O clube lucrou aí 7 milhões, é, vírgula 700 mil. E isso foi possível devido àquele acordo que o Botafogo fez com o governo do Estado. Acordo que diminui dívida faz o Botafogo fechar 2021 com contas no Nilton Santos no azul. Depois de resultados negativos seguidos, o Botafogo teve, em 2021, uma conta no azul com o Nilton Santos. No balanço financeiro, relativo ao ano que passou, o clube apresentou resultado positivo de 7,7 milhões de reais. O valor, no entanto, não tem a ver com as novas receitas ou mais dinheiro no bolso do clube. Não tem nada a ver, quer dizer, tudo do passado. Mas deve-se a essa equação das dívidas, né? Dos acordos que o Botafogo fez na Justiça, que acabou diminuindo aí as dívidas do Botafogo. A conta no azul é resultado de um acordo com o governo que diminuiu a dívida tributária e colocou para fins contábeis quase 14 milhões a mais no exercício de 2021. Sem o novo acordo, o resultado financeiro do estádio apresentaria um prejuízo de 6 milhões. Vocês viram aí como é que o CEO trabalhou. Isso aí tudo, cara, eu estou falando aqui para lembrar que todo esse processo aqui faz parte da preparação, aquele período de preparação para a SAF, né? Para a implantação da SAF. E quem lucrou aí com isso foi exatamente o Botafogo, né? Além disso, galera, também foi confirmado, o Kaique confirmou aquela notícia que a gente trouxe ontem do acordo para que o Botafogo compre os 50% dos direitos econômicos dele, né? O Botafogo vai pagar 300 mil reais, vai ter direito a 50% e vai ampliar o contrato dele, que terminaria no fim do ano, vai estender até 2025. Galera, só notícia boa agora do Botafogo, né? Só falta a gente ganhar amanhã, galera. Vamos fogo! É! Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar nos grupos dos teus amigos do Facebook, Instagram, do WhatsApp, enfim. Vamos fazer um pacto aqui, galera? Me ajuda aí a gente conseguir fechar esse 7K nesse mês de junho, beleza? Faltam 12 dias para acabar o mês. Então, vocês têm aí 12 dias para ajudar a gente a encontrar os 7, rapaz, onde é que está? Um abração, hein? A gente volta amanhã no nosso Domingão do Miltão, beleza? Um abraço. Tchau. 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 O que é isso?